E calma, vamos lá. Hoje você prometeu que ia trazer o elástico. Cadê o elástico? Isso, o elástico tá aqui do ladinho. Ah, tá aqui, viu? Prometeu, eu trouxe. Então, esse elástico que eu trouxe, ele é um elástico que parece muito com aquele elástico que a gente usa, usava mais, até hoje não usa tanto pra fazer, pra tirar sangue. Mas se você não tiver o elástico desse, é uma borracha, você encontra em farmácia, é bem tranquilo de achar, bem baratinho. Se não tiver, pode pegar elástico de roupa também. Vai precisar de um tamanho um pouquinho maior só, né? Porque você vê o comprimento dele, tem aqui em torno de um metro, um metro e meio, não tem mais que isso, tá? Na ponta, esse aqui já é preparado pra exercício, ele já tem essa manoplinha aqui na ponta. Os que não tem, se você tiver que comprar elástico sem a manopla, você dá um nozinho na ponta e pronto. Você pega no elástico. Ah, pra poder segurar aqui na mão. Só pra você poder segurar aqui alguns exercícios. É até vantagem você não ter esse com a manopla, porque você vai ver que a gente vai ter que tentar amarrar pra passar um ou outro exercício. Então, quando você não tem a manopla, até fica mais fácil. Mas vamos passar os exercícios lá. Eu vou tentar aqui só pra ficar prestando atenção. A primeira coisa que a gente vai fazer, dobra no meio e acha bem o centro, certo? Achou o centro, vai pisar bem no centro, ó. Tá? Os dois lados. Mostra lá, Belli. Achou o centro, pisa em cima do elástico. Isso. Legal. Palma da mão pra frente, dobra e gruda lá. Segura aqui. O braço tá aqui, já estamos trabalhando o braço, certo? E vai fazer aquele movimento de agachamento, que a gente mostrou várias vezes já. Sentando como se tivesse um banquinho lá atrás. E volta. Isso aí. Imagina sempre um banquinho aqui atrás, joga o bumbum pra trás e pra baixo. Quanto mais você descer, mais vai trabalhar, certo? Cuida sempre pro joelho não vir pra frente, não passar a linha da ponta do pé. Legal? Esse foi o primeiro. Além desse pra pernas, tem aquele outro que a gente sempre passa, que é o afundo. Que é parecido com esse, só que com uma perna só. Então o que você vai fazer? Vai pisar só com a perna da frente. Isso. Vai abrir bem a perna, só a pontinha dos dedos lá atrás. Eleva os braços até a linha do ombro. E daí vai fazer aquele movimento de descer. Esse joelho não vem pra frente, é a perna de trás que dobra. Lembre que o movimento é pra cima e pra baixo, não pra frente e pra trás. Força na frente, certo? Então mostramos esses dois exercícios, Ed. Você pode ver que a gente tá trabalhando perna e braço ao mesmo tempo. Então agora a gente vai mostrar exercício que precisa de um apoio. O que você vai fazer na sua casa? Você vai pegar um poste, um pilar, uma grade, qualquer coisa que você tenha, que você possa passar por trás. Mas, às vezes, se você não tiver isso, você põe numa cadeira, com um pezinho em cima, na mesa. É só pra prender. Aqui, como a gente não tem, eu vou ser o pilar da Belly. Então o que a gente vai fazer? Como se eu estivesse prendendo. Aproveita que hoje ele tá meio debilitado. Aproveita, me aproveita. Já derruba. O que nós vamos fazer? Eu vou prender com o pé mesmo. Tá? Aqui, a Belly vai deixar as pernas na largura do quadril, vai inclinar um pouquinho o tronco dela pra frente, com a coluna bem reta e vai fazer um movimento de remada. Isso, ó. Apertando as costas aqui atrás. Sempre com a coluna bem reta, pra não machucar as costas. Certo? Tentando juntar os ombros lá atrás. Isso aí. Beleza. Esse é um movimento pras costas que também ajuda bastante, que a gente sempre fala na postura, né? O pessoal que tem aquela postura mais fechadinha, começa a fazer a remada, começa a abrir um pouquinho mais essa postura. É bem bacana. Tá? Além desses, se quiser fazer também o de braço, que a gente mostrou junto com o agachamento, se quiser fazer só com o pezinho, né? Só com o elástico, só pras mãos, sem a perna, pode fazer, alternando ou não. Aí você vai me perguntar, e repetição, quantas vezes, como eu vou fazer? Sempre a gente vai buscar trabalhar de 10, 8 a 15 repetições. Não precisa passar disso, tá? Já é um exercício que já são puxadinhos. O elástico, quanto mais curto você deixar, mais pesado ele vai ficar. Você vai ter que forçar mais, né? E assim você vai variando a sua intensidade. Cada um trabalha nos seus limites, certo? Aí as outras opções que a gente tem. A gente pode pegar, como eu falei, dar um nó aqui e transformar isso aqui num elástico só. Vou dar um nozinho só pra mostrar. Virou um elástico só. Um círculo de elástico, vamos dizer. Aí o que a gente pode fazer? Prende a perna lá, velho. Pode pôr os dois pés aqui pelo meio. Isso. Aí o que ela vai fazer? Bem fácil, só vai abrir a perna pro lado. Só isso. Bem tranquilo. Tá vendo? Tá trabalhando a parte externa da coxa. Muito legal esse exercício com elástico, viu? Muito bacana. Tranquilo, fácil, né? Além, se você não quiser prender aqui, tira o pé aqui, velho. Você vai prender como se... Mesma coisa, numa cadeira, num pilar, alguma coisa. E vai fazer. A vantagem de você prender no pilar, na cadeira, na grade, alguma coisa, é que você fez a parte externa, você já pode... Só vira assim, velho. Acho que a gente já consegue mostrar. Faz pra dentro agora. Com o pé indo pra lá. Você já consegue fazer o outro lado. Dá pra fazer os dois, inclusive. Indo pra um lado e indo pro outro. Certo? Então, esse vai trabalhar a parte interna e externa da coxa. Maravilha. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos mostrar um exercício de abdominal com um elástico. E daí, que eu tinha prometido na semana passada, a gente vai mostrar mais dois exercícios de abdômen, usando a bolinha também. Maravilha. Professor Marquinhos, nós tivemos no mural, eu até vi que o senhor respondeu, o senhor é bom, né, Marquinhos? O senhor gostou? É respeito, né? Com toda a classe dos professores aí. Você respondeu a questão de pessoas da terceira idade, né? E tudo mais. Eu vi que você respondeu, mas é importante dizer aqui também. Todos esses exercícios podem ser feitos por qualquer idade. Todos esses exercícios podem ser feitos por qualquer idade. Pessoa muito bem preparada, pessoa nem um pouco preparada. Porque a gente tem como variar a intensidade. Se você, uma pessoa está muito bem preparada, ela encurta um pouquinho o elástico, por exemplo, o elástico fica bem pesado, ó. Fica bem pesado. E você vai lá e faz 15 repetições. Se a pessoa está começando, é uma pessoa um pouquinho mais de idade, o que ela faz? Ela deixa o elástico mais comprido, que o elástico vai ficar mais solto, né? Sim. Ó, bem mais solto. E faz menos repetições. Trabalha com média de 8 repetições. Não tem problema. Maravilha. Até, aproveitando já o gancho, antes de mostrar os outros exercícios, Teve um outro telespectador que perguntou sobre... É o Oliver Fernandes, o nome dele. Ele tem um problema de uma inflamação óssea no quadril e ele me perguntou o que ele podia fazer. O que eu respondi pra ele foi que a gente tem alguns exercícios de mobilização do quadril. O que ele tem que fazer é ir no médico dele e ver se no caso dele pode fazer. Porque nem todo mundo que tem essa... É osteopatia óssea que ele tem. É uma inflamação no osso dele, osteopatia. Se ele não puder fazer, em alguns casos não dá nem pra fazer mobilização. Então, quem vai definir isso vai ser o médico dele. Pode ou não pode fazer. Se puder, nos próximos programas eu vou mostrar. Eu deixei avisado pra ele no mural. Eu vou mostrar como são esses exercícios de mobilização. Que pode ser feito tanto com uma ajuda de alguém ou usando uma bola, daquelas bolas maiores, que não precisa ser aquela bola suíça cara. Então, ótimo. Tá aí, você também pode participar. Sempre mandando as suas perguntas, aqui mandando suas sugestões, assim como os outros telespectadores tem feito aqui no nosso quadro, como eu faço, professor. E não só nesse quadro, em todos os outros quadros também. Então, vamos lá pro abdominal. Vamos terminar os abdominais então. Então, o que a gente vai fazer? Vai prender atrás, né? Como se tivesse aqui também uma grade, um pilar, alguma coisa. Segura uma mão em cada lado, Belly. Pode sentar lá nos calcanhares, tá? Ó, sentou. Aqui vai ficar fixo. O que ela vai fazer? Gruda os braços aqui e vai fazer um movimento de abdominal lá pra frente, ó. Isso. Só isso. Eu acho que ajuda bem, né? Ajuda. É uma carga. Aí, putz, tá muito pesado. O que você faz? Você chega mais perto. No caso, eu vou chegar mais perto. Vai lá, Belly. Ó, o elástico começa a esticar mais tarde, fica mais fácil. Ah, tá muito fácil? Vamos mais pra trás. Vamos judiar da Belly um pouco. Ó, como já tem dificuldade pra fazer. E trabalha muito bem. Sempre lembrando que movimentos de abdominal, a gente faz movimento de enrolar o tronco, nunca deixando a coluna reta. Pode deitar agora, Belly. Agora a gente vai mostrar os exercícios que faltaram na semana passada com a bola. Barriga pra cima. Ah, bolinhas. A bolinha é muito bacana. Vamos ver. Isso. Então, vamos lá. São mais dois abdominais bem fáceis de fazer usando a bolinha. Na verdade, na verdade, a bolinha vai servir mais como um aderindo, assim. Só um incentivo a mais. Então, o que a gente vai fazer? Ela pode fazer sozinha, segurando a bola. Os braços esticados aqui. E ela vai fazer um movimento normal de subir o abdômen. É que é mais pra ter um ponto de equilíbrio mesmo, né? Isso. Ela ajuda bastante. Ela dá uma referência. Porque, às vezes, quando você fica perdido de onde você vai pôr o braço, onde você não vai pôr, aqui fica mais tranquilo, ó. Então, só pra terminar, Ed, esse mesmo exercício que a Belly tava fazendo, continua fazendo lá, Belly, aquele braço esticado, a gente pode fazer uma variação pra aquele trabalhinho que a gente falou em dupla. Vai um amigo ajudar o outro? Então, o que você vai fazer? Um fica aqui em cima, segura o pé, ela vai me passar a bola e vai descer. Subiu, pega a bola. Tá? Só pra fazer mais tranquilo, fica com uma ajuda, fica mais legal. Estica a perna, o último. Esse é um exercício de Pilates que trabalha a coordenação também. Pega a bola, estica os braços lá pra cima. O que ela vai fazer? Vai levantar um pouquinho o tronco e vai levantar as pernas. Passa a perna. Agora você vai passar a bola lá pras pernas e vai descer. Agora vai fazer a volta. Isso. Não vou pedir pra ela fazer muito, porque esse é o mais intenso do pouquinho. Se ficar muito difícil o pessoal fazer em casa, vai colocar mais próximo da coxa. Quanto mais próximo do pé, mais pesado vai ficar a bola. Quanto mais próximo da coxa, mais fácil. Se quiser usar uma bolinha com peso, esse exercício com bolinha, você pode trocar eles por peso, a garrafinha, que você também consegue prender a garrafinha. Tudo pra deixar mais intenso. Todos esses exercícios podem ser feitos por qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer condição física. Maravilha. Certo? Que bom. É isso. Certíssimo. Bele, obrigada, professor Marquinhos. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Ed. Ótima semana.